Algo novo queima dentro de mim Como um rio que foi sem fim O meu passado, ele apagou Finalmente o céu se abriu Nova vida encontrei em ti A minha esperança sei que está em ti Agora livre sou, já posso sentir som Tudo mudou, tudo mudou Tudo mudou, tudo mudou Tudo mudou, tudo mudou Algo novo eu posso sentir Desse amor que eu encontrei Jesus tu és o meu salvador És o meu senhor e rei Nova vida encontrei em ti A esperança sei que está em ti Agora livre sou, já posso sentir som Tudo mudou, tudo mudou Tudo mudou, tudo mudou Tudo mudou, tudo mudou Uma nova vida eu encontrei A esperança está em ti Liberdade tenho em fim Eu sou livre Uma nova vida eu encontrei A esperança está em ti Liberdade tenho em fim Eu sou livre Tudo mudou, tudo mudou 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 Tudo mudou, tudo mudou